Oi gente, boa tarde. Estou eu aqui fugindo da água para não molhar meus pés nesse frio. Gente, queria pedir para vocês uma força aí no meu canal, pedir para vocês se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, curtir gente e compartilhar se for possível. Me dá uma força aí gente, porque nesse início é muito difícil. Como todo início é difícil, né gente? Então é muito difícil e eu preciso da ajuda de vocês. Beijo, beijo, beijo.